Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem mais uma vez. Gente, vamos preparar uma receitinha aqui hoje, Vatvult, para você fazer aí para o seu almoço ou jantar para a família toda. É praticamente que um almoço completo, se quiser acompanhar o arrozinho depois, cai super bem, mas se quiser comer somente essa receita, fica tudo de bom também. Vamos fazer esse frango preguiçoso com batata, que é sensacional, vai um molhozinho por cima para complementar os dois, que é tudo de bom. Em 10 minutinhos você prepara essa receita, leva para o forno, só espera o momento de se deliciar. No decorrer do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, enquanto fizer nossas receitinhas por aí, comente aqui se ficou bom, se todo mundo aprovou. Também quando fizer, poste fotos lá no Instagram, nos marca, arroba receitas da Tata, se inscreva aqui no canal se não faz parte da nossa família, marque o sininho para receber notificações de receitas Vatvult maravilhosas igual a essa. Agora vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje. Aqui eu tenho duas batatas pequenas, gente, cortei elas em rodelas, aproximadamente na espessura de um dedo. Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri e um pouquinho de tempero na maria. Não vou colocar sal nelas, já que esses temperinhos já deixam um sabor maravilhoso. Vou dar uma mexidinha para incorporar nas de baixo. Deixo elas reservadas por aqui. Tenho 500 gramas de peito de frango. Em outro prato, eu vou colocar um pacotinho de 58 gramas de sopa de cebola. Vou passar os meus peitos de frango diretamente nessa sopa de cebola. Vejam só, cortei o meu frango fininho, porque assim só esse temperinho aqui da sopa de cebola pega nele. Aí a gente vai empanar aqui. Como o frango já é molhadinho, não precisa passar em nada para a sopa de cebola grudar nele. Agora aqui eu tenho um refratário, pode ser uma forma de alumínio aí também, não tem problema. Vou colocar as minhas batatas aqui no fundo dele. Olha que fácil que é para você fazer essa receita aí para o seu almoço ou jantar, gente. Bem prática e fica muito saborosa, né? Que é a melhor parte. Pego os meus frangos e agora eu coloco em cima dessas batatas. Vejam a facilidade que é realmente essa receitinha aqui. Vou reservar ele aqui de ladinho. Pego a vasilhinha que estava as batatas. Coloco aqui uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Duas colheres de sopa cheia de maionese. Misturo os dois aqui até incorporar um no outro. Coloco um pouquinho só de sal. Lembrando que o nosso frango já está temperadinho com o creme de cebola, porque senão pode salgar muito. Gente, fica muito bom. Coloco um pouquinho do tempero Ana Maria. Acrescento aqui agora 100 gramas de mussarela ralada. Não tem como ficar ruim essa receita. Pego meu frango ali reservado com a minha batata. E aí a gente coloca esse molho por cima desse frango. Gente, vejam só que maravilha essa receita. Se você quiser mais molhadinho, aí você pode colocar mais creme de leite, por exemplo, para o seu molho ficar mais líquido. Mas essa quantidade aqui, tudo de bom. Dá uma puxadinha nos cantos para entrar nas laterais. Vou cobrir com papel alumínio. a 180 graus por cerca de 25 minutinhos. Após 25 minutinhos, você retira o seu papel alumínio e deixa por mais 10 a 15 para dar uma dourada no seu molho por cima. Voltamos já já. Ó, 25 minutinhos depois eu vou tirar o nosso papel alumínio. Vejam só como é que fica. Aí agora eu levo por mais 15 a 20 minutinhos para dar uma dourada nesse nosso creme aqui de cima e terminar de assar por completo essa parte. Já que tá... Quando a gente coloca o papel alumínio, ele meio que dá uma cozinhada, na verdade, porque ele abafa o calor, né? Aí agora a gente termina de deixar ele sequinho e o molho... bem douradinho. Vejam só, gente. Douradinho por aqui. Super quente. Ainda tá borbulhando, ó. Olha os barulhinhos. Nossa, maravilhoso. Agora eu vou pegar e colocar um pouquinho no prato para almoçar, para jantar. Aqui hoje eu tô fazendo para o almoço. Então aí você pega com cuidado que o ideal é você pegar com as batatas, né? Aqui, ó. Opa, o pano tá quente. Uau! Mas, gente, posso confessar. Isso aqui já serve como almoço completo. Batata e o frango. Aí já pode deixar o carboidrato do arroz de fora. Agora eu tenho que cortar um pedacinho para experimentar, né? E contar para vocês o sabor. Então vamos na batata, ó. Batata totalmente macia. Frango. Hum, dá para notar que tá super assadinho. Agora é experimentar o sabor. Vou pegar um pedacinho de um. Os dois aqui reunidinhos já, ó. Primeiro eu vou comer sem arroz, né? Porque eu tenho que experimentar o sabor dos dois aqui juntos sem outra mistura. Qualquer coisa eu vou deixar até o arroz de lado e aí eu vou almoçar aqui só essa delícia, gente. Espera aí que eu vou confirmar se tá delícia primeiro. Hum, realmente demais. Fica um sabor espetacular. Esse molho por cima. As batatas temperadinhas, super assadinhas, macias. O frango no ponto certinho, super assadinho também, gente. Foi a combinação perfeita. Viu aí que é bem rapidinho de fazer. Por isso tem esse nome. Frango preguiçoso com batata. É Vaptibut pra você preparar a receitinha do seu almoço ou jantar aí pra família. Então espero que tenham gostado dessa receita maravilhosa de hoje. Se chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixe seu like pra ajudar o canal da Tata. Marque o sininho também pra receber as notificações de receitas maravilhosas do OAS. Faça aí a receitinha. Poste fotos e marque a gente lá no Instagram, arroba receitas da Tata. Agora, né, como sempre, eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar. Muito bom! Tchau!